...penua pagando pelo juro mais alto do mundo, pelo SPED mais alto do mundo. E nós entendemos isso, um rombo organizado na sociedade brasileira, pela banca financeira no nosso país. Por isso queremos dar como líder esse pronunciamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra ao ilustre deputado Antônio de Bassaí, vice-líder no exercício da liderança do PSDB. Senhor presidente, com respeito à pauta de hoje, pela manhã programada, por vossa excelência, pela mesa diretora, enfim, pelo colégio de líderes. Nós temos aqui a considerar que o item primeiro, que trata de um acordo com o governo da Bolívia, a nossa posição é a posição de rejeição a essa proposta. Nós não estamos de acordo, até porque o governo da Bolívia não tem sido pródigo em honrar compromissos assumidos com o governo brasileiro. Nós tivemos um episódio recente da questão da desapropriação de bens patrimoniais da Petrobras, que vossa excelência também conhece e acompanhou. Esse é um assunto que nos deixou bastante constrangidos. Temos também a questão da regularização dos brasileiros e dos nacionais, que esse assunto também não evoluiu, de maneira que esse item de entendimento com a Bolívia nós estamos em desacordo. Com respeito ao item seguinte da pauta, que trata de entendimentos com o governo da China sob extradição de prisioneiros, nós também não estamos de acordo, senhor presidente, até porque no quesito direitos humanos, o governo da China ainda tem que melhorar bastante o seu comportamento, de maneira que a gente não entende como uma boa decisão aprovar esse entendimento com o governo da China. Por fim, a questão dos adventistas, que é o item três, nós estamos até de acordo. Nós entendemos que há uma realidade, há uma necessidade de atender os adventistas, mas como esse é um assunto complexo e tem um mérito muito ampliado, nós entendemos que uma reunião feita essa, uma associação feita essa, praticamente sem ter aqui uma presença eloquente de deputados, nós entendemos que deveria ficar também para uma outra oportunidade. De maneira, senhor presidente, que nós estamos solicitando, se vossa excelência se acolher, que haja o cancelamento da ordem do dia. O senhor da palavra, pela ordem, ao ilustre deputado Alexandre Leite, respondendo pela liderança do DEM, do Democratas. Presidente, o Democratas gostaria de estar votando o item dois da pauta, com algumas ressalvas, porém, no item primeiro, que se trata dos acordos internacionais com a Bolívia, Democratas também não se vê na condição de apoiar a aprovação deste, mediante o descumprimento da Bolívia.